Fala galera, beleza? Aqui fala o Andrei. Tô voltando aqui com mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo aqui de Minecraft no PC e eu tô voltando aqui com essa série, cara. E logo de cara aqui eu vou falar pra vocês o que aconteceu. Porque eu não tô no nosso bioma, nosso bioma, tá? Eu troquei. Então, eu saí de lá, eu peguei todas as minhas coisas e eu vim pra cá. Eu não vim pra cá, eu fui pra outro lugar. Daí de lá eu resolvi vir pra cá, tá? Só que depois de ter montado uma casa e tudo mais. Eu ainda tô vendo onde eu me estabeleço, porque eu não tenho nenhuma ideia, tá? Por isso eu vim pra esse pântano aqui. Pântano, acho bem bacana ele. Ó, eu gosto de pântano, nunca joguei esse no pântano. Mas enfim, eu vou ver se eu saio daqui. Eu não tenho muita comida, mas enfim. Dá pra plantar aqui. E é isso, tá? Então bora continuar aqui o episódio, cara. O que eu tava pensando em fazer aqui? Tava pensando... Ai, nossa. Tava pensando o que? É, arrumar aqui o local, tá? É, separar tudinho. Casa, lugar pra plantar. Mas enfim. Aqui tem bastante cogumelo. E tem essa florzinha aqui, eu não sei nem o que é. Mas enfim. Dá pra fazer sopinha, não. Não dá pra fazer sopa, porque precisa de mais um. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver aqui, meu. Que ferrinha. Vou guardar aqui. O que é isso? Orquídea azul. Cara, eu vou dormir, porque de noite não dá. Beleza. Deixa eu ver aqui, cara. Os materiais. Preciso tirar muita pedra, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Cadê o meu machado? Tá acabando? Bora lá. Opa, maçã. Café da manhã aqui, ó. Tá, beleza. Cara, eu acho que eu vou tirar esse negócio daqui. Se acaso, vou aumentar ela, porque tá muito pequeno, velho. Bacana que tem bastante árvore aqui, ó. É só plantar a mudinha depois. Taboio de cavale. Tem um pack pouca. Beleza. Acho que eu vou aumentar pra cá. Não, pra cá não. Pra cá. Fica bem legal. Aqui, dali. Tá, cara. Agora é só tirar esse negócio daqui, ó. Tá, cara. Beleza. Eu vou trocar essa entrada, deixar ela bem... Deixa eu ver aqui. Vai ter porta dupla. Não tô nem aí. Tem duas portas aqui, ó. Beleza. Cara, eu sou muito construtor, velho. Minha casa é em cima de um buraco, mano. Tá, beleza. Olha. Muitas mudinhas. Vou colocar uma aqui. Outra 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 aqui. Beleza. Deixa eu ver se tem tocha. Cadê minhas tochinhas? Tô sem tocha, velho. Pera aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Por aí, já faço mais. Aqui, ó. Beleza. Puxa um pouco carvão, mano. Vai ter que organizar tudo isso aí, velho. Mas... Cara, eu acho que eu vou ficar nesse lugar aqui, ó. Tá bem legal. Aqui. Beleza. Deixa eu trocar esse... Essa madeira aqui. Tá, cara. Deixa eu fazer aqui bastante stick. É, então. E aí? Essa casa aqui. Opa. Vou falar em pá, mano. Eu tenho que fazer pá, né? Já cresceu? Isso é louco, mano. Cara, eu tenho que tirar pedra também, né? Minerar. Olha esse negócio aqui, velho. Ah, galera. Eu tenho um comentário bem importante pra fazer pra vocês. É que é o seguinte. Eu já tô de férias na escola, mano. Férias escolares. E eu vou começar a fazer vídeo praticamente quase todo dia pra vocês. Tá bom? Olha o nosso amigo ele aqui. Eu vou tirar umas pedra aqui, mano. Aí, mano. As pedra. E já volto. Ó, galera. Terminei de cavar aqui. Eu só tô fechando aqui essa entrada, velho. Opa. Entrada pra... Porque... Eu vou fazer a entrada pra mina na minha casa, mano. Acho que fica mais fácil. Essa caverna aqui é bem pequena, mano. Como não? Não sei por que não tá vindo mob. Deve ser porque eu tô num pântano. Difícil de spawnar, não sei. Porque a dificuldade tá no fa... Ah, fácil. É normal. Fácil é coisa de... De virgem, mano. É mesmo, é. De quem joga LOL. Tá, deixa eu... Completar esse chão aqui, cara. Tô pensando em... Colocar a casa toda de pedra também. Mas o que eu vou colocar... Será que eu não sou muito constritor, né? Tem que explorar também. Essa casa aí, velho. Deixa eu dar uma explorada bem cabulosa aqui. Olha que bug. Minecraft é assim mesmo. O cara tem que fazer barquinho pra explorar. Olha como eu sou ruim de parkour. Deixa eu cavar um buraco aqui, ó. Pra poder ficar a horta. Beleza. Acho que dá, mano. Deixa eu pegar aqui essa água. Deixa eu fazer aqui, ó. Acho que agora dá, mano. O cara, eu tava explorando aqui. Eu até desisti de fazer o cercadinho, mano. Eu tava explorando aqui. Eu achei essa caverna. E até onde eu já vi, lá tem bastante ferro. Eu vou até fazer uma... A gente vai começar a fazer ferramenta só de ferro, hein? Ah, deixa eu ir pra cá. Ah, deixa eu ir pra cá. Aqui. O cara tá de cima de slime, velho. Oh, ele achei uma mina! Que foda, velho. Tá, tem que ser bem. De boa aqui. Tô pensando que essa porra tem esqueleto, slime. Tudo que é bicho. Opa! Melhor nem ir pra lá. Ah, eu vou até pegar esse estrelho também, né, mano? Vai ser bem útil. Describa, mano. Tá, beleza. Olha, tem lava pra cá, velho. Tá, acho que acabou minha busca por aqui. Só tirar esse ferro aqui, ó. Ó, galera, já tá de noite, velho. Vai ser bem perigoso pra mim voltar. Deixa eu comer aqui pra ter gás pra correr, mano. Espada na mão. Mano. Ó aqui o slime. Tá, deixa ele ir. Deixa eu matar pra pegar o... Negocinho dele. Pegar essa gosma dele, mano. Não sei pra que serve. E tem muitos zombies pra cá. Ué. Tá, tá. E aí, mano. Pô, galera, eu já tô chegando aqui. Consegui passar tudo aquilo. Lá está a minha casa. Deixa eu parar bem aqui. Dormir aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Cara, isso aqui vai ficar com a decoração mesmo. Deixa eu fazer aqui. Hum... Uma tesoura. Deixa eu ver se eu sei como faz. Aqui. Pra ir tirando esse negocinho, mano. E organizando eles. Vou colocar lá de fora também. Vai ficar bem play hard, mano. Agora. Galera, esse foi o vídeo. Espeça de ser gostado. Se gostado, deixa o like aí. Comenta. Favorita o vídeo. Compartilha aí pra galera. Tá? Inscreve no canal. E é isso. Espeça de ser gostado, tá? Vou trazer mais vídeos aí, como eu já disse. Vários vídeos. Mas enfim. Valeu. Falou. E fui! Fui!